E aí E aí E aí E aí Esse é o nosso futuro A dança urbana, Dandola E aí 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 Achele bem! Achele bem! Achele bem! Dale! 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 Ok, vamos lá! Ay! Angola! Falem! Calem! Aleluia! Angola! 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 Comece! Quanto nós queremos! Vamos! E a felicidade! Vamos nós queremos! A felicidade! Vem que nós queremos! A felicidade! Ok, felicidade! Felicidade, felicidade. Felicidade, felicidade. E oi, e oi, e oi, e oi. Bora! Bora! E oi, e oi, e oi. Vasta, vasta, vasta. E, 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 e oi. Vasta, vayan volando, cuia, já! Vais para noy issue. Vais para noy issue. Estaalousa é um qu lunga, oi sante na base... Vinhos para mascarada. Nós vamos zarpar do que, oi. Ven wars para nos ven. Ó, quiero borrar da, aqui. Vou, donné os budgetários, Vais para maestras. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA